Eu nasci no mês de agosto O mês da flor do IP Os campos ficam floridos Que dá gosto a gente ver Mas para mim é tristeza Não posso me compreender Eu nasci no mês de agosto Mas foi só para sofrer Ai, ai, ai Na minha infância querida Eu não consigo esquecer Na porta da minha escola Um lindo pé de fé Na hora do meu recreio Ali eu me descansava Parece que a flor dizia A minha infância terminava Ai, 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 ai Logo veio a mocidade Pequenos dias risonhos Passou na velocidade Passou na velocidade Do terminar Vi um sonho Transformando o meu sorriso Num simples amargo branco Que choro ao ver no presente Esses meus cabelo Esses meus cabelos De agosto eu vejo Os lindos pés de IP As flores nascem de novo Só eu não volto a nascer Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai